O Tarcísio! O Tarcísio! O Tarcísio! O Tarcísio! A gente tá andando aí pelo estado do Rio de Janeiro, perguntando, fazendo uma pergunta, né? Se o estado do Rio fosse nosso? Essa pergunta tá mobilizando um montão de gente. A gente tá caminhando pelo estado aí com todo mundo. E a gente vai seguir neste processo. Mas a pergunta hoje aqui é um pouquinho diferente. Pra que serve o mandato parlamentar? Pra que serve o mandato parlamentar? Pra nós que somos trabalhadores e trabalhadoras. Pra nós que somos socialistas. Pra nós que queremos um mundo completamente diferente. Vocês estão vendo aqui no palco um pouquinho desta resposta. O mandato parlamentar serve pra dar voz aos educadores, aos agricultores, aos LGBTs, aos favelados. Pra dar voz a uma série de lutas. Pra ser instrumento. Dona Maria Moreira disse aqui algo que é muito importante. Quando todo mundo tava do lado da máfia do Sérgio Cabral, era Freixo quem tava lá na Lerge, pra dizer que aquele quase consenso não era normal. Pra estar ao lado dos bombeiros que fizeram greve, pra estar contra as milícias que apoiavam essas máfias, pra colocar o mandato do lado certo da história. Quando quase todo mundo tava do lado do lado do Eduardo Paes, tava lá o Freixo se colocando pra ser candidato a prefeito desta cidade, pra dizer que ela não precisava ser a cidade do capital e podia ser a cidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quando tava quase todo mundo acreditando que o segundo turno em 2016 ia ser entre o bispo e aquele apoiado pelo Andar do Paes, tava lá o Freixo, colocando de novo sua pessoa pra dizer, vamos chegar no segundo turno. E quando a esquerda tava sendo massacrada no país inteiro, a gente tava reencantando a juventude a reacreditar na política como espaço de transformação. É por isso que essa pré-candidatura é tão importante. É por isso que a gente tá aqui hoje pra dizer, antes ainda da convenção do PSOL, mas claramente dizendo que a convenção do PSOL tem que confirmar isso, viu, seu TRE? De que o mandato do Marcelo será fundamental lá em Brasília. E sem dúvida alguma, como disse a Flavinha, os poderosos de sempre tão tremendo nas bases. Esse sonho é coletivo, esse sonho tem passos a serem dados. E o próximo passo é o passo em direção à Brasília. Porque é de Brasília que vem, é de Brasília que tá vindo o mais forte dos conservadorismos. É em Brasília que tá se organizando os mais poderosos dos capitalistas. É em Brasília que a gente vai ter que construir um outro projeto de esquerda que possa reencantar a toda juventude, não mais só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Por isso meu amigo Freixo, por isso meu colega Freixo, por isso Freixo com quem eu aprendo tanto. Nós estaremos juntos nessa caminhada rumo à Brasília, porque você sabe que é tudo coletivo e só a luta muda a vida. Amém!